Fala, Jesus querido! É o hino que eu vou louvar a Deus. É o hino 151 da Arpa Cristã. Este hino vai falar com você, porque ele tem falado comigo nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos que eu não tinha resposta nenhuma daqui da terra, de nenhum homem, de nenhuma mulher de Deus, mas eu tinha do Senhor o Deus que usa os seus vasos. Através da palavra, através do louvor, através da oração, Deus fala com você. Fala, Jesus querido! Dê seu like, compartilhe, abençoe vidas e seja abençoado! Fala, Jesus querido! 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 Obrigado.